Fala galera, tá começando mais uma gameplay aqui do canal Fabinho Seco Hoje eu vou estar explicando pra vocês como pegar uma limousine O código né, uma trapaça da limousine Lembrando que eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo o código pra você estar visualizando E aqui eu sempre explico como se faz As vezes não pega de primeira, as vezes é de segunda E aí depois eu pego e testo a trapaça pra vocês estar verificando aí se ela é boa, se ela funciona ou não Então vamos lá, o código da limousine é R2, direita, L2, esquerda, esquerda, R1 Opa, errei, errei, isso é normal errar tá, porque a gente se atrapalha aqui no controle Então vamos lá então, R2, direita, L2, esquerda, esquerda, R1, L1, bolinha, direita Tá aí a limousine Pode fazer com tranquilidade, tá, não precisa fazer rápido Vai fazendo igual eu fui falando ali Olha aí quem não gosta de música E isso atrapalha Tá aqui a limousine né, vamos ver se ela é boa, vamos ver se ela é rápida Lá tá a limousine lá Pra ficar nessa câmera aí tu aperta a bolinha, tá Eu apertei bolinha As vezes a pessoa não sabe, daí a gente fica trocando de câmera É um desafio tu dirigir nessa câmera aí Olha, essa aqui já é mais fácil E aperta a bolinha de novo Aê, voltou E aí você fica testando o carro, vê se ele é bom Este veículo não serve pra ser usado em fuga Acho que é no meio de uma missão aí Aí aparece aquela Mas a limousine é boa Gostei dela, ela é rápida Não desliza igual os outros carros que eu costumo fazer Atrapaça né Não dá uma deslizada na traseira, ela é pesadinha Então, calma, vamos dirigir Vale a pena, tá Valeu a pena fazer Ó, o carro a gente vai ver Então galera, essa foi mais uma gameplay Explicando o Como se faz o código dessa limousine aqui Se você gostou, deixa seu like Se inscreva no canal Isso é muito importante pra mim E deixa aqui no teu comentário ali Me agradecendo ali Ou com alguma dúvida Deixa aí nos comentários aí Valeu Até a próxima Amém Amém